Alô você, Maru, vivendo no mundo. Hoje continuamos aqui no Juazeiro, estamos aqui na Igreja de São Francisco. Na Igreja de São Francisco, a tradição é do pessoal dar voltas, dar voltas na igreja, né? Dar voltas na igreja. Então, quando o pessoal, principalmente vem de ônibus, você observa aqui, o pessoal está arrodinhando aqui a igreja. A gente dê uma volta também, depois vocês vão ver, a gente dê uma volta, tá? O pessoal está aqui, arrodinhando a igreja, né? Isso é a tradição do Romeiro, dar voltas na igreja. Igreja de São Francisco. Ah, a pessoa está dando volta aí, né? Isso é a tradição do Romeiro. Eu sei quem criou isso, eu sei que é interessante. Eu mesmo dei a volta, né? Eu dei a volta para mostrar a vocês aí em casa. Isso é a tradição nordestina, a tradição do Romeiro. Que vem aqui para fazer uma boa viagem em volta para a sua casa, né? Então, eles fazem essas voltas. Para que, se Deus quiser, não aconteça nenhum acidente no percurso de volta para a casa. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Muito bonita aqui a estrutura da igreja. E o outro continua dando voltas, né? Eu só dei duas voltas. Está dando muitas voltas. Eu não sei realmente quantas voltas são na percepção do povo. E aqui nós vamos agora adentrar a igreja. Muito bonita, a igreja de São Francisco. Ali tem um cartaz, 24 de setembro a 4 de outubro. Foi a festa aqui de São Francisco. Mas já está no final das festas, a gente chegou aqui. Hoje é 14 de outubro. Acabou de terminar as voltas deles. Vamos lá adentrar na igreja. É porque estão desarmando os palcos aqui, né? Terminou a... Bom dia. Essa igreja aqui, certo? As famílias compram um lugar no céu. O céu que diz aqui é o céu em cima da estrela, da igreja. O céu em cima da igreja. Entende? Cada nome disso aqui é de uma família que já morreu. E eles compram... A família, né? O outro nome de Petra aqui é... É o céu estrelado... Com os nomes... As pessoas que já morreram. Tempo muito bonito. Como todos os tempos aqui nos jazê. O que foi ? O que é? O que é? E aí E aí Estão aguardando na missa Que vai acontecer daqui a pouco Tem a parte de dentro da Um convento aqui Uma gruta ali religiosa Um convento aqui Bom dia, bom dia Um convento aqui E aí Como eu falei anteriormente Estamos aqui no Basílio de São Francisco Aqui tem algumas fotos Tá em Romarias Um convento aqui no